Deixar passar a volta na truqueta do sacro aberto, ela vai muito. A Grunival trabalha, a Grunival vai na Câmara do Boi, já desce a dupla. Aí descendo, faz a volta na Câmara do Boi e acredita. Aí pra baixo, chama na mão de direita. Eita, boi, desce aquele brincar. Parabéns aí, majestada. Quem não arrisca, não petisca, já não aluquece, não de dente. Parabéns, Mago.